Foram escolhidos dentre um milhão Havia promessa desde a gestação Para receber o cajado na mão Pra ser referência em meio à multidão Porque tem promessa São guerras travadas ao longo da história Muitas esquecidas, outras na memória Mas é o processo pra ter a vitória Porque tem promessa Quando tem promessa tem que acreditar Às vezes tá doendo, tem que suportar Quando tem promessa tem que esperar É o tempo de Deus pra realizar Pois Ele é fiel e vai nos honrar Porque tem promessa Homens e mulheres com a fé em ação José e Marias e tantos Joãos Foram separados pra grande missão De anunciar a Jesus e a salvação Porque tem promessa Vale a pena a luta e a consagração Suor derramado nesta construção Joelho dobrado Joelho dobrado, jejum e oração Pois o grande prêmio é o galardão Porque tem promessa Quando tem promessa tem que acreditar Às vezes tá doendo, tem que suportar Quando tem promessa Quando tem promessa tem que esperar É o tempo de Deus pra realizar Pois Ele é fiel e vai nos honrar Porque tem promessa Quando tem promessa tem que acreditar Às vezes tá doendo, tem que suportar Quando tem promessa Quando tem promessa tem que esperar É o tempo de Deus pra realizar Pois Ele é fiel e vai nos honrar Porque tem promessa Porque tem promessa Porque tem promessa Ah, 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 ah